A Feira Cultural de Coimbra teve este ano um aumento da fluência de público. O evento teve nota positiva dos visitantes. Eu acho que está a correr bem, quer dizer, nota-se que é difícil. Há muita coisa que não é vendida, não é? Mas é o normal, as pessoas não têm grande dinheiro. Mas já vi muitos trabalhos interessantes aqui na feirinha. E acho que está a correr bem a nível geral, tem bastante gente. Eu sou da Lausanne e estou-me a apresentar aqui como Cleide das Botas, que é o nome da minha personagem artística. A feira está a correr lindamente, mas nós queremos ainda mais pessoas a participar nas atividades e a ver o artesanato e a parte da feira do livro. E os espetáculos principalmente, porque ontem, por exemplo, Pedro Tochas encheu, mas queremos que todos os espetáculos estejam cheios. Penso que é importante, porque poderemos sempre encontrar livros que, por vezes, não se encontram nas livrarias. Se bem que nós hoje nem vínhamos assim com essa intenção, vemos mais na... Um bocadinho para ver o que é que havia e pronto. Às vezes também um bocadinho relacionado com eles, não é? Porque agora é um bocadinho também a nossa prioridade. Feira Cultural de Coimbra, para o ano, o município promete manter a iniciativa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL